E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, Verne Apollo, o monstrão da Verne, o aparelho mais top da empresa já propriamente dito, vai ganhar um reviewzão dele completasso pra vocês E sinceramente eu me decepcionei muito em alguns aspectos, porque esse é o aparelho mais top da empresa Ele é o que tem o chipset mais top, tem o Verne Mars, se eu não me engano, ele tem 6 GB de memória RAM, mas esse só tem 4 Porém que o chipset aqui é mais potente e tem um desenvolvimento melhor, então esse é o aparelho mais top da Verne E ele vai ganhar o review dele hoje completo pra vocês e vocês vão prestar atenção em vários aspectos Em algumas coisas que eu realmente fiquei bem triste com ele, mas ele é um aparelho legal Bora lá, deixa o seu gostei aqui embaixo e simbora, né? O Verne Apollo tem uma estrutura de metal que é o metal unibody É mais conhecido como metal bem sólido, na parte de trás ele é revestido com esse metal Galera, a pegada dele é muito boa, vou fazer o barulho pra vocês ouvirem É um metal bastante resistente, ele não arranha fácil De todos os dispositivos de metal que eu já peguei, esse é o que tem a textura mais interessante E parece ter uma resistência maior E eu gostei da estrutura desse dispositivo Pense em uma estrutura legal Ele é todo revestido de metal, nas partes laterais e na parte traseira também Na parte da frente ele tem o Gorilla Glass 3 em uma tela de 5.5 polegadas O sensor biométrico dele é na parte de trás E já falando sobre o sensor biométrico dele, aí foi um caso também que eu não curti Porque ele não é preciso, ele é bem rápido quando você acerta o local Mas ele não é preciso Tem um local certo que ele pega com perfeição Mas se você for colocá-lo em qualquer canto que não seja esse local que eu estou falando Por exemplo, se eu colocar de lado ele não vai reconhecer logo se eu colocar de lado Falhou Ou seja, se eu colocar assim que é a forma correta que ele responde mais rápido Ele desbloqueia bem rápido mesmo Mas tem um jeitinho, é só um jeitinho, olha só Ó, desbloqueou Mas se eu desbloquear de lado ele vai demorar, cara Às vezes ele nem desbloqueia, na verdade, ele falha Ó, mas é um sensor biométrico rápido, só que não é muito preciso Poderia ser um sensor biométrico bem mais preciso e sem falhas, né? Simplesmente Ele tem 9.3 milímetros de espessura E como ele tem essa estrutura de metal unibody, fica uma pegada muito boa Eu curti, porém que como ele tem uma bateria de 3.180 mAh Eu acredito que ficou uma espessura até grande Ficou um pouco grosso ali Porque a bateria dele não é lá essas coisas em relação à quantidade de miliamperes E ele pesa 188 gramas Deve ser por conta desse material unibody aqui que ele é revestido Mas pelo menos ele aparenta ser bem resistente como um material de qualidade Eu curti, sinceramente Possui uma tela LCD IPS fabricada pela Sharp Ela é uma tela 2K de 534 ppi De 5.5 polegadas Como eu já havia dito no começo do vídeo E sobre a tela dele, o que eu achei? Eu esperava mais, sinceramente Por quê? A Sharp, ela fabricou também as telas dos aparelhos da UMI O UMI Super, por exemplo, que eu não tive boas experiências O meu tá até quebrado, tá ali jogado Todo desmontado, que eu fiz um vídeo sobre isso Eu desmontei ele e mostrei aí como é que é a parte dele Eu vou deixar nos cards aqui E a tela dele não era muito boa Ó, esse aparelho, ele tem muita qualidade de tela Mas as cores não são fiéis Você percebe isso Por exemplo, eu tenho o Verne Apollo aqui E aqui eu tenho o Honor 6X Esse é um dispositivo que eu estou usando como aparelho principal E eu percebo Um aparelho bem intermediário da Huawei E esse é o mais top da Verne E essa tela é melhor Sendo que essa é 2K e essa é só Full HD As cores aqui são bem melhores Mas aqui não é Agora o motivo Eu acredito que seja por conta da Sharp A Sharp às vezes erra em alguns modelos de tela E tem um nome, se eu não me engano Igzo O nome do modelo dessa tela É uma tela 2K Mas que não é muito boa em relação às cores Tem o software da Miravision O mesmo que era colocado no UMI Super Mas não Não é muito bom Fica bem saturada as cores Branco não é branco Às vezes, por exemplo, lá no Instagram Quando a gente conversa com alguém O fundo das mensagens são um pouco diferentes Para diferenciar ali Porque o fundo da conversação do Instagram é branco Então, aqui você quase não sente a diferença Parece que é tudo branco No Honda 6X já dá para perceber Finalizando para não ter briga aí nos comentários A tela dele Não falta pixels Não falta qualidade O que falta? Fidelidade em cores Por isso que a tela dele não é tão boa Simplesmente isso Agora sobre as câmeras É um ponto também que me deixou um pouco triste Por quê? Eu queria esse aparelho para mim fazer alguns vídeos Filmando aqui o cenário e tal Mas eu estou esperando outros dispositivos para fazer isso Por quê? Ele tem uma câmera traseira de 21 megapixels Com abertura 2.2 E uma câmera frontal de 8 megapixels Com abertura 2.4 A câmera traseira dele é boa Eu curti a câmera traseira dele Grava em 4K E tem uma qualidade até boa Porém que o foco, às vezes, se perde ali um pouquinho E o legal também é que ele tem estabilização de imagem em um vídeo Eu até curti esse aspecto Mas o foco dele fica procurando as coisas E às vezes se perde totalmente Já a câmera frontal, ela é um quebra-galo Como eu sempre falo Vou tirar uma foto e vocês tiram as conclusões aí Porque câmera frontal a gente só conhece quando tem um selfie Então vamos ver A câmera frontal dele é boa em locais claros Sinceramente eu curti a câmera traseira de frontal dele para fotografias Mas para vídeo é um caso a ser pensado A frontal só grava em HD E outra coisa a se falar É que o software dele é o software dos smartphones da China Porque é aquele software bem basicão Vocês conhecem Eu já falei isso em outros reviews Um software bem basicão Que só tem ali o botão de tirar foto De vídeo Um botão de HDR De trocar de câmera E o botão de você colocar assim para tirar foto Bem simples Não traz nenhum modo esporte Nenhum modo de paisagem Não traz nada E eu acho isso ruim E era legal a Verne Estar colocando uma atualização para melhorar isso Até mesmo porque as câmeras dele São boas Trazem uma qualidade legal E poderia até trazer uma atualização para resolver esse problema do foco Na câmera traseira que fica ali Sempre procurando um foco Fica focando, desfocando, focando, desfocando Aí complica né E outra coisa são as fotos noturnas Quando você tira uma foto em um local pouco iluminado Às vezes a câmera frontal Buga ali nas cores Fica um pouco mais saturada e etc Mas também pode ser em relação à tela dele Você pode justamente pegar a imagem e colocar em computador Para você ver a diferença Realmente tem diferença Mas para fotografias noturnas Não galera A câmera dele não é muito boa de noite não Eu testei e não curti muito ela de noite Porém que pode ser também um erro de software Porque eu curti a câmera dele em locais claros Com boa qualidade A gente percebe que tem pixels Que é boa Então poderia dar uma melhorada nesse software aí Agora sobre o software e hardware Aqui vamos chegar a um ponto que eu até gostei Ele tem um software do Android puro basicamente Ele tem o Android 6.0 né O Marshmallow Devia ter o 7.0 já E não tem atualizações Ele de vez em quando aparece uma atualização Até quando eu estava gravando aí uma cena Apareceu uma atualização Mas é para corrigir algum bug E o software dele já vem com o aplicativo de VR Porque vem o Oculus VR para você ver aqui a realidade virtual em alguns vídeos Também vem o software da Miravision para você alterar o contraste Dá para dar uma melhorada na tela Que eu falei que não é tão boa Então dá para você pegar esse software e alterar da forma que chegue mais próximo ali De ser uma tela boa Agora sobre o hardware, está aqui, eu gostei Porque é um hardware chipset da MediaTek E a MediaTek não é muito famosa em relação a hardware Porque ela deixa a desejar em alguns aspectos Mas aqui é o Helio X25 O Helio X25 é um chipset que se equipara ao Snapdragon 820 E sim, ele não trava Você pode fazer tudo que o aparelho não vai travar Vai responder E nesse aspecto, ele já ganharia do Honor 6X Porque o Honor 6X dá alguns problemas às vezes Ele aqui não, você pode fazer tudo que ele não vai te deixar na mão O clock dele é de 2.5 GHz Com 10 núcleos Ele é um Deca Core E trabalha muito bem aí em processamento de tudo A GPU dele é a Mali T880 E é boa para games Mas se a tela dele fosse boa Aí pronto, show de bola O aparelho seria maravilha Em processamento gráfico e tudo Na hora de você ver ali o conteúdo da tela Graças a todo o conjunto de chipset que está aqui nele Se a tela fosse boa, seria bem legal ir para fazer uma jogatina legal Mas já é legal porque não trava E isso já está de bom tamanho Ele tem 4 GB de memória RAM E 64 GB de armazenamento interno expansível Como eu já falei, ele pega cartão de memória E isso é muito bom Agora vamos falar sobre extras Galera, ele vem em um óculos VR Esse óculos aqui vem na caixa dele Que eu achei extremamente legal vir esse óculos E eu já testei E galera, é bem bom Sinceramente O único problema mesmo É que às vezes quando você coloca aqui na sua cara Sobe um pouquinho E às vezes você não consegue ver direito o conteúdo ali Mas fica até legal Para a gente ver alguns conteúdos aí De vídeos em realidade virtual O som dele não é estéreo E é bem simplão Eu esperava mais desse som dele aqui Eu vou colocar um vídeo aqui do canal Para vocês terem uma base já O som dele é bem alto Mas às vezes se distorce em algumas coisas Se for uma música com um pancadão Vai se distorcer um pouco Você escuta ali alguns chiados E é um áudio bem razoável Não é dos melhores Então aí o áudio dele poderia ser melhor E estéreo também Poderia ser um áudio estéreo Até mesmo porque é o smartphone topzão da Verne E a gente sempre espera mais Ele tem rádio FM LED de notificações Ele é 4G Tem Bluetooth 4.0 GPS Todas essas coisas aí Funcionando perfeitamente E agora vamos falar Sobre a bateria dele Hum Uma das piores baterias de smartphones Que eu já testei Se não a pior Sério Muito ruim a bateria dele Ó Galera Tá descarregando já Já tá em 10% Eu fiquei até com medo De terminar esse review aqui E eu não colocar o som dele Pra vocês Por não dar tempo E a bateria descarregar Tem uma bateria de 3.180 mAh E eu acredito Que um dos maiores erros deles Foi isso Porque ele tem uma tela 2K Não dá pra você diminuir Pra tela ser Full HD O S8 dá Por exemplo E isso dá um ganho De bateria muito bom Dá uma otimização muito legal Caso desse pra diminuir A qualidade aí E é uma bateria Extremamente pequena É só 3.180 mAh Poderia ser maior Até mesmo Porque o corpo dele É um pouco maior E eu conheço Os smartphones que tem um corpo Desse tamanho Se não menor Que tem uma bateria Melhor e maior Por exemplo Então a bateria dele Não é muito boa Mal dura um dia Sinceramente Mal dura um dia A bateria dele Foi uma das piores Que eu já testei Se não a pior Eu já testei muito Esses smartphones Não lembro muito Qual foi o pior Mas no momento Dos smartphones que eu estou testando Esse está sendo o pior Em bateria Porém que com uma hora De carregamento No carregamento rápido dele Que ele tem o carregamento rápido Com uma hora De 0 a 100% Está carregado Então pode ser um caso A ser pensado aí O review vai acabando por aqui Agora Como a galera sempre pergunta Vale a pena? Então Tem opções Pelo mesmo preço Até melhores Porém que a câmera dele é boa O hardware É bom Não vai te deixar na mão Em câmera Nem em hardware Porém que aí Ele vai pecar em tela E em bateria Que são coisas bem Principais aí Da nossa usabilidade Então Fica a critério de vocês Esse review Vai acabando por aqui O link de compra Vai estar na descrição Para quem quiser comprar Pense bem aí Assista o review novamente Qualquer coisa E qualquer coisa também Minhas redes sociais estão na tela Pode me perguntar Esse modelo aqui Se eu quiser vender Eu vou postar lá No stories do meu Instagram Então me siga aí Gesso Eu vou ficando por aqui Forte abraço Até a próxima galera Valeu Tchau Tem gente que adora Cara Isso aqui Tem gente que só assiste Os vídeos Para ver isso aqui É impressionante Eu estou começando A criar vergonha Tem gente que Fala comigo Pô Gesso Que legal Aquilo ali que tu faz Aí começa a rir E eu me sinto Aham Desde Não Eu vou terminar esse vídeo E vou afinar esse violão Eu vou até colocar aqui perto Mas deixe o seu like Antigamente eu não pegava violão não Isso foi Foi novidade aí Então Deixe o seu like Eu estou ficando desfocado Porque Porque eu não sei Tchau Deixe o like aí logo Obrigado Eu estou ficando desfocado